Olá pessoal, aqui é o Alvarim falando com vocês direto do Canadá mais uma vez e há mais ou menos um mês e meio eu trouxe essa minha Amur Maple ou Acer Gnala que estava lá na minha greenhouse aqui para minha tenda de crescimento vamos dar uma olhada como foi isso eu estava ali dentro do Marchand agora colocando um pouco de neve, porque tem neve lá fora para dar uma umedecida no substrato das árvores que estão aqui dentro da minha greenhouse e aí eu notei que essa minha árvore aqui, essa é uma árvore nova que eu nunca cheguei a mostrar para vocês eu estava esperando para quando eu subir mais perto da primavera eu começar a fazer alguns trabalhos nela e aí eu trazia ela aqui para o canal só que eu percebi, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui na câmera está vendo aqui na beladinha, ela começou a despertar o que aconteceu? tem até um outro lugar aqui também as folhas já começaram, bem aqui assim, está vendo? as folhas já começaram a sair o que aconteceu? com nós que o meu termostato dentro da McQueen House esteja configurado para 3 graus quer dizer, estava agora desci para 2 o que acontece é que quando lá fora fica um pouco mais quente e a gente já teve alguns dias aí das temperaturas estarem melhores na casa aí de menos 2, menos 3 o céu, o céu, a questão do sol realmente bater aqui no shed já é o suficiente para lá dentro a temperatura nevar um pouco mais então eu acho que a temperatura tem ficado acima dos 7 graus e é consequentemente essa moon apple aqui e essa moon apple aqui é uma moon apple linda eu vou colocar aqui do meu lado uma foto que eu tirei que eu mandei para um amigo meu quando ela estava com todas as folhas ainda vejam que as folhas são extremamente vermelhas durante o outono então realmente ela fica muito bonita e eu acho que talvez essa variação de temperatura como eu estava dizendo fez com que ela acabasse despertando então se eu deixar ela aqui no meu greenhouse ela vai acabar perdendo as folhas isso vai trazer um estresse grande para a árvore porque ela vai gastar energia para produzir novas folhas novas gerificações que vão morrer ela vai ter que produzir de novo então para evitar maior estresse eu vou colocar ela dentro de um saco plástico grande e vou levar lá para a minha tenda de crescimento lá no basement agora então vamos lá eu comprei essa árvore no outono do ano passado então deve ter sido algo aí entre setembro e outubro eu tenho que olhar as minhas imagens e fotos para ter certeza mas o que me chamou a atenção começar pelo preço porque era uma época que as pessoas já não estavam mais comprando árvores assim então o Garden estava vendendo com mais de 50% de desconto então valia muito a pena essa árvore aqui geralmente você vai pagar em torno de 40, 50 dólares dependendo do Garden e eu paguei na época 15 dólares então valeu bastante a pena outro ponto como eu comentei as folhas são bem vermelhas e também folhas bem pequenas em comparação que eu tenho visto de forma geral nessa espécie e essa linha de tronco aqui a base dela é bem grossa tem mais ou menos aqui uns dois dedos de espessura então vou colocar aqui meu dedo na frente para vocês terem mais ou menos uma referência então já é uma base bem interessante e essas duas curvaturas essa para a esquerda e essa outra aqui para a direita o que me possibilitaria é fazer um projeto se eu quisesse de repente colocar a árvore e plantar a árvore nesse ângulo ou nesse ângulo aqui eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer com a árvore a primeira coisa é realmente tirar ela desse pote aqui desse container ver o quanto que ela está enterrada aonde estão onde é que estão as raízes e aí começar a tomar algumas decisões tem alguns galhos como esses galhos que estão aqui mais embaixo esses sugadores aqui ou como a gente costuma dizer aqui esses suckers que são sugadores são galhos que estão aqui sugando energia da planta e acabam atrapalhando um pouco o crescimento da parte superior tudo isso aqui eu vou arrancar então veja que tem galho aqui nascendo tem brotação aqui para todos os lados então essa árvore ela realmente desde que ela veio aqui para a minha tenda de crescimento ela está crescendo com vigor vigor até demais então está mais do que na hora de eu fazer o processo que eu preciso fazer aqui transplantar ela e começar a fazer uma seleção de galhos e já dá um início de projeto para ela então para começar deixa eu apertar aqui um pouco para soltar bem o substrato das laterais eu não reguei essa árvore hoje justamente para ser um pouco mais fácil esse processo beleza deixa eu colocar esse pote aqui para o lado vamos dar uma olhada aqui nessas raízes ela está com uma massa grande aqui embaixo e já apresenta alguns sinais de que as raízes estão se desenvolvendo tem aqui se eu for virando tem mais algumas raízes bem branquinhas aqui do lado de cá também bom então agora é começar a tirar o substrato que está aqui esse substrato veio é o substrato do garden para ver o que tem aqui embaixo geralmente dependendo do quanto que essa árvore for enterrada aqui a gente pode ganhar mais 3, 4, 5 centímetros de tronco o que pode mudar muito a decisão em relação a orientação, frente como essa árvore tem uma quantidade muito grande de raízes finas ela acaba prendendo muito o substrato então dá um trabalho maior do que em algumas outras espécies a gente tirar esse substrato que veio do garden então para me ajudar aqui a acelerar um pouco eu convidei aqui uma ajudante especial que vai me ajudar um pouquinho vai aprender mas vai me ajudar também a soltar um pouco essas raízes vai fazendo assim para ir soltando aos poucos bom e aí vai fazendo aqui a gente faz para pentear o seu cabelo vai desembaraçando o objetivo é a gente trazer essas raízes deixa eu mostrar tá vendo a gente vai trazendo as raízes assim e aí vai desembolando ela como se fosse o cabelo entendeu vamos lá pode fazer assim também como já segurando um lápis isso muito bom depois de mais ou menos uma hora aqui com a minha ajudante né ajudante é a gente conseguiu limpar bastante tirar todo ou pelo menos a maior parte do substrato que veio com essa árvore no entanto tem algumas raízes bem grossas aqui na parte de baixo aqui em cima tem algumas raízes que elas estão dando volta no próprio tronco mas olha o que eu comentei no início o solo o substrato ele estava mais ou menos a essa altura então limpando aqui bem eu ganhei aqui mais ou menos uns dois dois centímetros e meio de base dessa árvore eu preciso dar uma lavada nessas raízes para tirar um pouco dessa terra vegetal aqui e conseguir enxergar um pouco mais tem algumas raízes como eu comentei bem grossas aqui embaixo que eu vou ter que tirar e aí talvez eu já comece a cortar aqui na base então eu vou lavar essas raízes agora eu já volto agora que as raízes estão lavadas e eu acabei tomando um banho no processo eu vou tirar esses galhos que estão aqui mais próximos à base logo até porque enquanto eu estava aqui limpando as raízes eu acabei amassando enfim e danificando alguns deles e de qualquer forma são ramificações que estão muito na base dessa árvore e que não farão parte de um jeito algum do projeto dessa árvore bom com as raízes mais limpas dá para a gente começar a observar algumas coisas como por exemplo essa raiz enorme que nasceu na parte de baixo então passando a mão eu sinto que ainda tem um bom pedaço de tronco de repente quase uns 5 cm só que essas raízes como essa árvore me parece ter ficado muito tempo naquele container elas estão dando volta no tronco da árvore então eu preciso limpar um pouco isso até para ter uma visão melhor de onde será realmente a base do tronco dessa minha árvore aqui tem essa raiz que está nascendo para o alto já vou tirá-la eu acho que ela está vindo ela está nascendo completamente para o alto tem um pedaço aqui que estava nascendo para dentro ela está vindo de baixo e está nascendo para cima então já tiro agora para facilitar o processo depois agora começa aquele trabalho de formiguinha de realmente tirando soltando aqui as raízes cortando algumas delas ó essa raiz que ela vem aqui dá a volta sobe e depois desce deixa eu ver se eu consigo tirar ela ela está realmente ela está descendo eu vou cortar ela aqui depois eu corto o pedaço que está descendo ó parece até que ela fez uma como se ela tivesse fundido aqui esse pedaço que está indo para o lado eu vou tirar aqui também já me abre mais espaço para limpar embora ela esteja torta ela não esteja na posição ideal por enquanto eu vou deixá-la eu só vou cortar aqui em ângulo e tirar a parte de baixo então tem uma raiz bem grossa que está vindo mas é muito grossa deixa eu ver para onde ela está indo essa raiz está aqui embaixo gente essas raízes estão muito emaranhadas nossa essa raiz ela desce daqui vem e dá a volta lá para baixo então eu vou cortar ela aqui para poder tirar todo esse pedaço aqui de baixo vamos lá vamos que você vai sair pronto nossa minha parede agora está toda suja não tem problema não depois eu limpo aqui tem uma outra raiz que é uma raiz que vem de baixo dá uma volta desce sobe ela vai sair agora eu vou tirar aqui e depois eu vou tirando o restante dela depois de mais uma meia hora aqui de trabalho vejam que eu consegui tirar a raiz que estava estrangulando o tronco ele está até marcado aqui como se tivesse sido estrangulado por um arame tamanho era a força que essa raiz estava prendendo esse esse tronco aqui em cima eu tenho raízes como essa aqui por exemplo que é uma raiz muito grossa ela é mais grossa que o meu dedão dessa raiz grossa nasce outras raízes também muito grossas então o que eu preciso tirar vamos lá deixa eu posicionar aqui o alicate para conseguir deixa eu cortar por aqui que vai ser mais fácil tirar esse pronto foi pedaço enorme aqui de raiz vejam a quantidade de raízes que eu já tirei dessa árvore mas é melhor tirar essas raízes todas e fazer já ajeitar agora do que deixar com que elas engrossem e depois acaba ficando mais difícil de dar um direcionamento para essa árvore eu lavei as raízes novamente para poder ter uma boa visão aqui embaixo e eu havia até pensado em estender um pouco essa linha de tronco até aqui embaixo só que agora com essas raízes bem lavadas dá para ver que aqui embaixo as raízes elas estão muito mais emaranhadas elas estão muito mais elas estão estrangulando também a base dessa árvore e se eu cortar todas essas raízes grandes aqui da base daqui de cima vai ficar uma cicatriz enorme aqui que talvez leve muitos anos para se recuperar e eu não sei se essa base aqui depois que eu tirar todas as raízes de cima se ela vai ser algo aproveitável ou se eu vou ter que acabar desenvolvendo raízes aqui em cima então o que eu decidi eu vou tirar todas as raízes dessa linha para baixo vou cortar tudo aqui e vou manter aqui como a base da minha árvore agora eu não vou poder tirar todas essas raízes grossas mas com o passar do tempo eu vou limpando organizando e vou melhorando as raízes dessa árvore então eu preciso correr porque a luz do dia está acabando daqui a pouco eu não tenho mais claridade para gravar nada não suficiente então deixa eu começar a tirar essas raízes mais grossas que estão aqui embaixo mais algumas que vão ali para a pilha das raízes removidas dessa árvore essa aqui está muito estranha veja que essa raiz essa que é a raiz mais grossa ela sai essa raiz para a lateral e vem para cá então deixa eu pegar aqui o alicate o que eu vou fazer eu já vou tirá-la aqui agora pronto ela nasceu uma raiz grossa aqui para baixo então eu já vou tirar agora essa raiz aqui também está muito estranha porque eu estou me referindo a essa daqui ela vem sobe e desce então eu também já vou tirar ela aqui agora não vou deixar não já que é para ajeitar vamos ajeitar direito até para que a saúde dessa planta ao desenvolver as novas raízes melhore uma outra raiz aqui que está grudada no tronco deixa eu ver se eu consigo soltar ela soltei bom se eu plantar a árvore desse jeito virando aqui de frente para vocês se eu plantar a árvore nesse ângulo dando essa curvatura e fazendo com que esse tronco aqui esse galho seja o meu tronco agora eu posso deixar essas raízes aqui porque naturalmente o ângulo vai fazer com que elas fiquem para baixo se eu decidir utilizar este outro lado eu tenho que arrancar todas as raízes que estão do lado de cá desde o início eu já vinha olhando para esse tronco como sendo o tronco o potencial tronco principal linha de tronco para essa árvore então eu por enquanto eu vou deixar assim eu vou manter as raízes que estão aqui grandes ainda à direita eu só vou limpar um pouco aqui deixa eu tirar também essas raízes que estão indo para o lado essa 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 aqui também essa aqui está nascendo para baixo então a gente vê se bem que ela está para baixo mas ela não está nascendo para baixo então dá para mantê-la por enquanto infelizmente as raízes dessa árvore elas estavam muito piores do que eu poderia imaginar mas eu fiz uma uma poda aqui bem grande para já começar realmente a trabalhar essas raízes não fosse a mormepple uma árvore que normalmente aceita uma poda mais significativa de raízes eu não deixaria só essa quantidade de raízes aqui eu teria deixado uma quantidade maior mas eu tenho certeza que essa árvore ela vai se recuperar e já já principalmente por conta do substrato que eu uso essa árvore ela vai estar plena e cheia de raízes novamente então agora eu vou colocar o vaso aqui que eu vou transplantar essa árvore e para desenvolver um conjunto de raízes bem saudáveis eu vou utilizar esse organizador de plástico que eu tenho utilizado já com algumas das minhas árvores e com muito sucesso eu até comentei sobre ele no último vídeo em que eu fiz a manutenção do meu ficus que esse essas aberturas que esse organizador tem ele ajuda bastante com que o substrato não fique com uma quantidade grande de água ele evita o crescimento de raízes para fora então ele limita o crescimento das raízes as raízes acabam morrendo ao invés de simplesmente começarem a descer e circularem a própria árvore elas até fazem um pouco um crescimento circular mas limita bastante e faz com que o substrato seja bastante aerado trazendo bastante oxigênio para as raízes o que contribui e muito para o desenvolvimento de raízes saudáveis então agora eu vou preparar aqui uma cama de substrato e já coloco a árvore aqui dentro agora que o vaso já está aqui com a primeira cama de substrato já dá para posicionar a árvore aqui e aí ela vai ficar nessa posição assim de lado com esse tronco aqui vindo para cima no entanto para que eu consiga manter a árvore nessa posição esses galhos aqui eles precisam sair porque senão a árvore vai acabar tombando para o lado de cá então eu vou tirar aqui com uma certa folga e deixar um cotoco para limpar depois com calma nessas horas um alicate mais grosso ajuda pronto saiu e e aí esse pedaço aqui com certeza dá para plantar como estaca e eu vou fazer estaca porque essa mormepo aqui por ela ser bem vermelha é um pouco mais difícil de achar aqui então eu vou fazer esta aqui a dela com certeza esse aqui já saiu mais fácil esse aqui também pronto como eu diminui muito a quantidade de raízes eu tenho que de certa forma proporcionalizar a quantidade de folhas e massa verde do contrário essa árvore ela vai perder muita ela vai transpirar muito pelas folhas e não vai conseguir se recuperar então eu aqui eu tenho uma boa uma boa um bom movimento uma boa conicidade que aqui a base é mais grossa aqui vai afinando só que eu estou vendo que daqui para cá a árvore ela tem praticamente a mesma espessura então o que que eu vou fazer eu vou tirar esse topo aqui bom depois de uma certa luta entre eu e a árvore eu consegui tirar toda parte daqui de cima deixando só realmente esse pedaço que vai começar a formar um novo ápice daqui eu sei que vão haverão novas brotações e com o passar do tempo vou desenvolvendo ramificações para esse lado para esse mas no momento eu quero manter a menor quantidade de folhas para que a árvore ela também possa desenvolver bem aqui a quantidade de raízes deixa eu aqui agora só ajeitar a posição dessas raízes agora vou completar aqui com substrato quando eu posicionei a árvore algumas das raízes elas acabam ficando um pouco mais para cima porque como eu empurrei o tronco para baixo elas levantam então um jeito a gente ajeitar é isso aqui a gente vem sacudindo um pouco a árvore e vem subindo para que o substrato vá para baixo das raízes e aí a raiz por conta do peso do substrato começa a mudar o direcionamento e aí faz aquela linha natural da raiz vindo do tronco e entrando no substrato como vocês podem ver aqui a quantidade de massa verde de galhos ramificações que eu tirei dessa árvore realmente foi uma quantidade muito grande eu deixei ela apenas com essa copa pequenininha de propósito eu até poderia aproveitar mais essas ramificações não fosse o estado das raízes dessa árvore as raízes elas estavam como eu mostrei para vocês tão emboladas e tão entrelaçadas que ou eu desistia dessa árvore para se tornar um bonsai e de repente plantava ela no meu jardim ou eu teria que tentar fazer uma alporquia para conseguir criar um novo conjunto de raízes ou eu teria que fazer o que eu fiz tirar a maior parte das raízes e aí com isso acabar tirando também uma quantidade muito grande de galhos essa maple é uma árvore que cresce muito rápido ela está ambientada com o inverno rigoroso que a gente tem aqui no Canadá então ela tem que crescer e se reproduzir num espaço muito curto o finalzinho da primavera e o verão então por isso que eu não me preocupei tanto em tirar toda essa massa porque eu sei que ela vai crescer rápido vai se recuperar desde que ela não transpire tanto por aqui e as raízes possam se recuperar que é a minha principal preocupação nesse momento eu tenho certeza que ela vai ter um crescimento exuberante e o substrato vai ajudar esse vaso que eu estou usando também vai ajudar bastante mas é claro eu não vou desperdiçar nem um pouquinho esse material que eu tenho aqui do meu lado eu vou já começar a preparar e fazer diversas estaquias eu sei que às vezes assusta a gente pegar uma árvore tão frondosa como essa aqui tirar todos os galhos tirar todas as raízes mas às vezes a gente tem que dar um passo aí no escuro ter coragem para que a própria árvore se torne um bonsai lindo no futuro eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você ficou até aqui não deixa de dar um like no vídeo de compartilhar e de deixar um comentário como eu sempre digo é a maneira que eu tenho de me comunicar com vocês e saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não tá bom? aguardo todos vocês no próximo vídeo tchau tchau tchau